Me perguntaram como hoje estou andando de nave Tô respondendo essa pergunta dentro de um IAD Ela tá na maldade e sabe que mais tarde vai Aê! Eu me sinto igual um corvo trazendo a esse recinto a morte em asas Pra lembrar que a vida passa voando Eu explico as passagens, o porquê das mensagens serem tão marcantes Li um século de pergaminhos, neles alguns segredos Mas nada é escondido O autor sabe de toda arte feita, a obra será a colheita do reprimido Assassino, daqueles que não erram um tiro Escritor, daqueles que não escrevem um livro Malpeitor, daqueles que almejo bem, se eu te fiz chorar foi sem querer Mal me quer em sua vida, bem me quer em sua cama Essa dualidade me mata, a bipolaridade faz com que a esquizofrenia seja dona da minha personalidade Só de persona minha alma se encharca Eu tô afogado e amo ficar submerso Dentro das minhas mágoas vejo que aprendo ou tento Tétano já enfeijou artérias, quem mandou ter coração de ferro eu erro Até acertando, sou humano Humano me julga, as minas se julgam e eu de você nada espero Prefiro nada esperar do que meus suspiros sejam de frustrações Delírio só de lembrar que esqueci de alimentar os meus leões Eu preciso aparar essa juba Eu preciso que você fuja É precioso o ato de ajuda Pare de tentar encontrar alguém pra colocar a sua culpa Eu só sou uma formiga, nem preciso de estudo, não me aponte essa lupa Pois queima, queima, queima A mente teima, teima, teima Hipocrisia reina, reina, reima Esse é o problema, o mundo não é o diema, Watson Jogos comuns tipo zig-zag Meio campo dominados e Nedim em zag Dançando em Milano, eu me sinto juve Faço com que tudo múltiplo com 18 anos de idade Reciprocidade não é algo cobrado Tem que ser natural, não é um golpe de estado Forçado, eles querem guerra, deixaram todos armados Vocês estão num labirinto, não existe nenhum lado fracassado Eles querem nossos sonhos aprisionados Pra que fiquemos calados ou não termos tempo de se expressar Falta ar, mas eu sou de falar daqueles que vai parar na avenida Sem sinal vermelho pra cessar Sirene vermelha me faz chorar Só de ouvir me vem arrepiar Me vem arregalar a íris Mas não saberíamos o que é ser feliz se nunca fôssemos tristes Muito obrigado Muito obrigado